E aí galera, tudo bom com vocês? Daniel Saraiva diretamente para o canal Clube Mundo Rodoviário. E vou mostrar para vocês hoje uma configuração diferente. Estamos aqui com o Mascarello Granvia Baú. Sim galera, versão Baú. Vocês já ouviram algum ônibus Baú? Eu já mostrei no canal o Caio Atilis, transformado em Baú. Configuração furgão, né? A Saritur tem o Torino GV dela, tem o Sênior G6. E o que vocês acham de um Granvia Baú? Interessante, né? Vem comigo que eu vou mostrar para vocês alguns detalhes dele. É um vídeo rápido porque tem pouca coisa para mostrar. Mas o pouco que tem para mostrar é interessante para vocês. Ele está com chassi Mercedes-Benz OF1721 Blu-Tec 5. Então galera, olha só que detalhe interessante. Ele é fechado. Ele está todo em fibra de vidro. Aqui é onde que deveria ser as janelas dele. Baúzão. E está fechado. E ali é a janela onde que tem poltronas. Eu vou mostrar para vocês que tem poltronas dos auxiliares. Ele nessa configuração, quem possui carteira C de caminhão pode dirigir ele. Porque ele é 17 toneladas, o peso bruto combinado dele, mas a capacidade dele de passageiros é inferior a nove lugares. Bacana? Aqui a gente tem um tanque de combustível com tranca e a caixa de bateria com tranca. Bacana? Mostrando aqui a panorâmica da lateral dele. Um baúzão. Ele tem um detalhe interessante galera, que ele tem aqui um elevador para cadeirante. Ele tem uma porta aqui no meio. Um elevador para cadeirante. Aqui nesse compartimento fica o AdBlue. Bacana? Internamente a gente já tem acesso aqui ao motor. Motor OM924, 4 cilindros, 4.8 litros. Ele possui uma poltrona do lado direito e duas do lado esquerdo. Ou seja, ele é um 3 mais 1. 3 mais 1. E olha só o baúzão dele. Aqui galera, como ele está na configuração baú, as luminárias são centrais. Lembrando os ônibus dos anos 80. Na década de 80 até o início dos anos 90, era comum a iluminação ser central. Por que ela é central? Não somente pela questão da economia, mas também para poder colocar carga aqui na lateral. Olha o espação galera, olha o baúzão. Quem fez o pedido dele nessa configuração, podia ter solicitado a mascarela que fizesse uma porta aqui na traseira, igual ela fez no Gramicro S2, para os agricultores lá do sul. Ele nessa configuração aqui galera, provavelmente ele vai ser transformado em um consultório odontológico, algum consultório médico, até mesmo escritório. Por isso que ele está nessa configuração. Quem quiser fazer um motorhome, pode pedir para ele vir nessa configuração. Detalhe aqui da porta, que ela usa as mesmas maçanetas da cabine dos ônibus rodoviários. Ele usa banco de veludo aqui, da mascarela, o mesmo que é usado na configuração executiva. Aqui a janela com cortina do lado direito. Aqui o coração da báquida, o câmbio e o painel dele. Detalhe aqui que o painel dele é muito simples. Olha lá, ele usa as teclinhas sensível ao toque da mesma versão do Caminhos da Escola. Bem simplesão mesmo. Aqui a gente tem a plaqueta de identificação da mascarela e da Mercedes. Aqui fica a caixa de fusíveis. E ele já veio com essa caixinha aqui de ferramentas, que é um opcional. Bacana! Um videozinho curto, um videozinho rápido, para poder mostrar para vocês essa configuração interessante. Mascarela o baú. Curta, comente e compartilhe. Acompanhe a gente nas redes sociais. Twitter, Facebook e Instagram. Fui, galera!